O problema não está encaixado nesta vida. O problema é que você está encaixado. O problema não está encaixado nesta vida. O problema é que você está encaixado nesta vida. O problema é que você está encaixando nesta vida. Aplausos. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vive aí como robôs. Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Desencarna para 21 anos Para chegar nisso, se buscar Porque se não buscar Se desencarna sem saber Para fazer Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Está crescendo, a humanidade está amadurecendo e as pessoas estão confiadas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 E aí I like your style, dude. E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?